Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O que nós devemos fazer para o outro? Tudo aquilo que queríamos que o outro fizesse para nós, mesmo que ele não faça. Eu não me meço pelo que o outro faz, mas por aquilo que preciso e sei que é correto fazer. Se o outro não me faz bem, mas eu queria que ele me fizesse bem, então eu faço para ele o que eu queria que ele me fizesse. A palavra de hoje veio diretamente do coração de Deus para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largue a porta, e espaçosa é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos ensina que a palavra de Deus é sagrada. Não deve ser lançada onde ela não será acolhida. A palavra de Deus não entra em coração fechado. O que não quer dizer que devemos desistir dessas pessoas que não querem acolher a palavra de Deus. Pelo contrário, devemos ter para com elas a paciência de Deus. Dar tempo ao tempo. Quem sabe, essa mesma pessoa que hoje recusa a palavra de Deus, um dia abrirá o seu coração para acolhê-la. A palavra de Deus não pode ser imposta. Ela deve ser uma proposta para a pessoa certa, do jeito certo e na hora certa. Sabemos que é inútil querer levar alguém a converter-se se ela não quer se abrir à conversão. A palavra de Deus só produz frutos no coração de quem a acolhe com total liberdade. Queria forçar alguém a acolhê-la seria fazer mau uso dessa palavra, que é palavra de vida eterna. Portanto, as coisas santas, com certeza, têm destinatários certos. Corações que as acolhem com o carinho que elas merecem. Uma outra questão, eu não quero que fale mal de mim, então eu não falo mal de ninguém. Eu quero ser amado, então eu vou amar os outros. Mesmo que não me respeitem, mesmo que não me amem, mesmo que não falem bem de mim. Eu vou ser aquilo que eu preciso ser, mesmo que os outros não queiram ser. Porque eu não vou me medir por eles, mas medir a mim mesmo por aquilo que eu preciso testemunhar na vida e no mundo. Por outro lado, é necessário entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição, das facilidades, da vida cômoda e errada. Precisamos entrar pela porta estreita da exigência, da renúncia, do sacrifício. Só consegue ser bem sucedido nessa vida, de verdade, quem sabe se sacrificar, esforçar, se lutar. Quando você dá as coisas de forma muito fácil para as pessoas, com tudo pronto, aquela alma amortece, o vigor daquele coração estremece, porque não soube fazer o sacrifício, nem precisou fazer o esforço necessário para vencer, para conseguir ir adiante. Devemos preservar os ensinamentos do Evangelho e desejarmos para o outro aquilo que desejaríamos também para nós. Filho e filha, as nossas atitudes com os nossos irmãos, as nossas ações diante dos apelos do mundo, que nos acena com as coisas fáceis e ilusórias, mostram se estamos realmente fazendo o itinerário do caminho que nos leva à vida. A porta estreita é a porta dos ensinamentos cristãos, difíceis de vivenciarmos, mas que nos leva à vida eterna. O homem que tem uma vida fácil, perde-se também com a facilidade, porque coloca sua alma naquilo que só dá prazer. Muitas vezes queremos seguir o caminho mais fácil, que nos custa menos, no entanto, é a estrada que nos leva à perdição. A porta estreita é a vivência do amor, é o amor vivido em atos concretos. As pessoas andam normalmente por caminhos largos e espaçosos. A porta larga é o egoísmo, é o querer só para si. Querido irmão, amado irmão, Jesus disse para os seus discípulos, Entrai pela porta estreita. Este convite de Jesus não é para viver a religião de modo rigoroso, com a mente fechada. O caminho que conduz à vida é exigente e difícil, pede inclusive amor aos inimigos. Mas vale a pena, Pois nos dá a certeza da salvação e a plena realização já nesse mundo. Às vezes desanimamos e pensamos que é impossível a proposta amorosa que Deus nos faz. Mas o impossível não existe para Deus. Permita dizer a você, Alargue o seu coração no amor, Mas seja rigoroso, Estreito com você na busca da santidade, Do amor E na vivência do que é correto. Não vivamos as facilidades que o mundo nos oferece, Porque muita facilidade é engano e ilusão para o nosso coração. Não percamos o senso do que é justo, Verdadeiro e correto, Mesmo que seja pouco e difícil, Pois é ali que Deus está nos abençoando. Te convido, se tens condição, A fechar os seus olhos, A acalmar o seu coração, Vamos falar com o nosso Senhor. Oremos, Pai amado, Pai querido, Que o seu amor traga a conversão A muitos corações endurecidos, Corações que não te conhecem, Senhor, que a nossa caminhada Seja guiada pela sua luz, E que mesmo diante das dificuldades, Venhamos escolher o caminho que nos leva a ti. Livra-nos das tentações desse mundo, Que nos seduz com as facilidades, Com pagar com a mesma moeda, Pois são atitudes que vão de encontro ao que o Senhor nos pede. Pai, sustenta-nos quando não sabermos como agir, E nos mostra a atitude certa a tomar. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, Se essa palavra tocou o seu coração, De alguma forma, Escreva, Jesus, Ajuda-me a te obedecer. Que a paz de Jesus, O amor de Maria, Esteja com você, Até o nosso próximo encontro, Se o Senhor assim permitir, Deus abençoe. Inscreva-se no canal, Ativando as notificações, Para receber a próxima palavra. Deixe o seu gostei no vídeo, Ajude a evangelizar, Compartilhando a palavra do Senhor. Deus abençoe.